EXPRECORDS O MOÇO MATA BICHO VAMOS NIGAS ESTO É LAS EU TENHO BATOTAS EU TENHO GARROTAS EU SOU UM MOTOTA UM GAY TENEMI COTA PEGUEI UMA COTA QUE ME DEU BOLEIA VOLTAR DA MATOLA LOGO IN THE MORNING UM MATA BICHO FOI A COTA E SILO SANCOKA UM GAY TENEMI COTA FULL DE GARAFAS APAOLADA PARECE COCA NO ACREDITA MA NIGA DRESSER FRESH UTANGUE CU TI DEDIRE QUI SANAME BENO TASUCA ESTO É LAS 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 KUTGUEWATI NYAMA KUTGUEWATI NYAMA EL MOÇO MATA BICHO ESTO É LAS TUMBA TOU COM MIS NIGA ESTO SIMPLE ASSIM ESTO É LAS TODAS BEBIDAS ESTÃO AQUI ESTO É LAS ESTO É LAS NUNCA VIVESTE ASSIM DRIP DRIP RINGS PORQUE NOS TEMOS PRA CITY PEZA MOTHERFUCKA SAI DAKI TODOS MA NIGA SO FRESH AQUI NINGA BRINGA COMIGO TOTO TAGUE TAMO A PANDAR AQUI ESTO É LAS ESTO É LAS NUNCA 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 ESTO É LAS ESTO É LAS ESTO É LAS ESTO É LAS COMO ASSIM? CALMAÇÃO JÁ NÃO ME LEMBRO COMO COMEÇÃO A MULA ME CHAMA A SONA ME CHAMA ESSA ME CHAMA OH OH GRAFAZINHA MAS PRA TECA WEY E SEU RASH RELAXHA BRU RODEADO DE DAMAS NO MOGUETO EY SERO MAS ME DEIXA QUER PEBIDA? BEBA BEBA TOMA QUER COMIDA? COMA COMA TOMA NOA KRDITA MANEGA RUSSI FRESH ALTIME UTANG A KUTIR DE DIRIE KISALANE PHELO TA SUKA THUGA THUGA